Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer mais um videozinho aqui para o canal, espero que você esteja gostando do conteúdo do canal, se estiver gostando, curte, compartilhe aí, não esquece a joinha para a gente, que é muito importante, e a gente vai fazer uma almofada de pescoço, uma almofada de viagem, tá? O que a gente vai precisar? Ó, eu fiz uma medida de 60, cortei um papel, né, no caso, de 60 por 45, dobrei ele ao meio, dobrei ao meio, medi 44 centímetros. Essa primeira marcação eu fiz, eu não achei que ficou muito pequena, ó, medi 44 centímetros, achei o meio dela, que é 22, ó, 44, 22, fiz um ponto, segui fazendo os 22 em torno dele, todo assim, ó, 22, 22, 22, ó, fiz toda a volta. Pra fazer a marcação do pescoço, eu desci aqui, ó, 16 centímetros, e fiz aqui, ó, 13 centímetros, aí peguei minha caneta, e ó, segui ela, arredondei, arredondei e fiz assim, tá? Agora, eu vou cortar aqui, né, e vai ficar assim, ó, cortei, ficou assim. Aí, aqui na ponta, deixa eu cortar ali, ó, cortei ele, aqui eu tenho uma entrada de mais ou menos 5, ó, 5 centímetros e meio, entendeu? Eu entrei aqui na metade dos, ó, tem essa metade dos 13 centímetros, eu dobrei o meio, marquei o meio, e entrei, bem no ponto mesmo que eu entrei, ó, os 5 centímetros e meio, fiz o arredondadinho. Aí, agora, aqui na ponta, ó, tu pode pegar um prato e arredondar, se tu quiser, ou tu pode vir a olho mesmo, ó, e arredondar. Deixa eu ver aqui, tá ligando aqui mais. Ó, tá feito o nosso molde, o nosso almofado. Agora, eu vou cortar no tecido e já vou direto pra máquina com vocês. Ó, cortei o nosso almofado, duas partes. Essa medida que eu fiz, já tem a margem de costura. Mas esse molde, tem vários moldes na internet dele, assim. A gente vai determinar um lugar pra gente fazer o enchimento. Vamos deixar aqui um espaço pra uma mão. Vamos começar a nossa costura pela primeira marcação. Um pé de máquina. Retrocesso no início. E todo o contorno dela com um pezinho de máquina. Girando as curvas. E aí E aí E aí E aí vou fazer toda a volta, vou chegar na minha marcação, aqui está a minha marcação onde eu tenho que desvirar, faço o retrocesso, corto a minha linha, agora aqui dentro, eu vou fazer uns piques, para nós podermos virar, sempre cuidando para não cortar a linha, vai até a próxima linha, eu vou fazer todos os meus piques aqui, que eu tenho que fazer pique aqui e pique aqui na lateral, e eu volto com eles desvirados já, fiz todos os piques, agora eu vou desvirar, desvirei ele todo, agora a gente vai encher, eu vou usar essa manta, manta acrílica para encher, aqui ó, a gente vai vir aqui na abertura que nós deixemos, e vamos encher, encher bastante, já bem firme, quando vai viajar, a gente quer descansar um pouquinho, dormir um pouquinho, tem a nossa almofadinha, deixa o outro lado agora, espero que você esteja gostando do conteúdo do canal, se estiver gostando, curte, compartilhe, não esquece, deixe a gente, que é muito importante, compartilhe nos grupos, isso ajuda bastante, e eu fico muito feliz com os comentários que vocês têm deixado também, estão gostando das coisas que estou fazendo, eu vou terminar de encher esse restinho que falta aqui, para ficar bem cheio e já volto, olha como ficou ela cheia, bem firme, e agora ficou a abertura aquela que a gente tem que fechar, tu pode fechar ela tanto com a mão, vamos fazer uma alinhava aqui, costurar a mão, ou unir as pontas assim, e passar na máquina, fechar na máquina, acerta bem direitinho aqui, as pontinhas, e passa uma costurinha reta, e já está pronta a nossa almofadinha. agora vamos costurar elas, a minha agulha escapou, minha linha, pronto, vamos agora passar nas costurinhas, retrocesso, tirar nos alfinetes, retrocesso no final, retrocesso no final, e já está pronta a nossa almofada, espero que você tenha gostado do conteúdo do canal, se gostou, curte, compartilha, fica bem confortável na minha viagem, e até o próximo vídeo, tchau!